e oferecer algo de excelência, porque desses quatro rapazes, dois deles ofereceram um fogo estranho e Deus os fulminou, Deus não vai aceitar qualquer fogo, Deus não vai aceitar qualquer sacrifício, Deus ele quer que o altar continue pegando fogo, mas da maneira certa, vivendo uma vida de integridade diante desse Deus, permitindo que o Espírito Santo venha estar transformando as nossas vidas todos os dias, em todo o tempo, precisamos melhorar todos os dias irmãos, é por isso que você me ouve dizer, fazendo uma análise, uma reflexão a gente precisa ver se o caminho, na maneira que eu estou conduzindo a minha vida, está trazendo crescimento, edificação ou não, sou eu que tenho que avaliar, eu preciso manter essa chama acesa, porque a chama, o fogo, ela desci com as trevas, por gentileza, apaga as luzes aí para mim, sério, tudo, não há possibilidade de procurar uma dracma perdida dessa baleia, não há possibilidade de servir a Deus na escuridão, as pessoas não estão me enxergando aqui, você não está me vendo com clareza, por quê? Porque está tudo escuro, não há possibilidade de servir a Deus dessa maneira, o apóstolo Paulo está dizendo que chegará o dia que nós veremos o Senhor face a face, como ele é, não tem como eu procurar algo que eu perdi na escuridão, eu preciso então manter a chama do Espírito acesa, olha como ficou isso aqui, ficou tudo escuro, mas agora quando eu mantenho a chama acesa, quando eu tenho a minha convivência com Deus, pode acender, convivência com Deus, uma vida de oração, as trevas são dissipadas, você pode me enxergar e eu posso enxergar você, isso o que faz é a chama, o fogo de Deus, é por isso que nós somos luz do mundo, por isso que nós somos sal da terra, porque as pessoas estão olhando sim, para uma saça, algo imperfeito, algo que não presta, mas está vendo o fogo de Deus, né? Aleluia! E o mérito não é nosso, o mérito não é meu, o mérito não é seu, a habilidade não é sua, é o fogo do Espírito que chama a atenção dos outros, aleluia, verdade em Deus, aleluia, oh soberano, aleluia, somos uma sarsa, irmãos, mas com o fogo de Deus, aleluia, então essa é a primeira licença.